E aí E aí E aí A papoqueira aí galera Agora eu quero Eu peguei um bicho aqui do chão pelos braços Aqui ó, subindo Não me lembro aí A gente pega com esse careto Aí chora Tem que pegar debaixo do braço inteira Eu peguei assim, esqueci Isso aqui atrás, olha Boa noite Recife, Pernambuco Seja bem-vindo Aqui tá uma chuva Pra dar um temporal medonho Relanto demais menino Aqui é do Ceará Solanopo Ceará 17 galerinha aqui já Assistindo, já dá 100 Hoje dá 100, hoje dá 100 Que eu tô que é um Um artigo Olha aí, eu acabei de retirar o cabelo Olha aí Acabei de retirar o cabelo A chuva chegou Não deu pra ir pra casa Tá assombrado É por alto É por alto A chuva não é por cá Tem nem nada Tá assombrado Tá assombrado Tá assombrado Tá assombrado Tá assombrado Tá assombrado É por alto É por alto É por alto Tá beleza Só faz todo dia Só não tá sangrando Não assombrado Daqui da região Mas o resto tá tudo sangrando Graças a Deuso A internet A internet tá ruim aqui A internet tá ruim A internet tá ruim demais A internet tá ruim demais Ruim, ruim mesmo Tá ruim não Tem 33 já Obrigado minha galera Pela presença de todos vocês Dá uma força aí O Adriano aí Que o YouTube compartilha Com mais força na plataforma E mais gente chega Pra fazer amizade com a galera É o Ferrai Magalhães Magalhães O Magalhães Magalhães O Magalhães Pação Salve a tudo Sei que é tudo bem Devam Vamos e a partir aí minha galera lá e badrinha tá arrumando mesmo hein garoto aqui é ó tá no escuro né a luz meia ruim tá chovendo a internet tá fraco e é que é a interior só a internet tudo é ruim para fazer suas lives é fraco demais se quiser grudar e abrindo com os YouTube galera só fazendo super chato tem aí ó é bom demais deixa aquele super